Muito bem, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui começando o nosso segundo encontro do nosso minissérie que eu chamei, né? O curso é muito acadêmico, a nossa minissérie A Beleza Clássica. Antes mesmo que eu comece, eu tô vendo aqui os presentes. Se quiser, pode dar um joinha pra mim, pra eu saber quem apareceu no primeiro encontro que foi na aula passada. Embora não é um pré-requisito, tá? São módulos... Não, quem não veio, viu, Dayna? Ah, você, eu sei que você veio. Você fez perguntinha tal, é ou não? É, tá bom. Então, quem que porventura não veio na aula passada? Todos vieram? Natália, coraçãozinho, eu não sei se você veio ou não veio, né? Tá certo? Tá? Eu tô falando aqui o feedback pra ficar gravado aqui, mas, enfim. Ai, fica rindo. Eu não estava, mas assisti a aula no YouTube. Ah, ok, Vanderlei. Então, se você assistiu, você... Por quê? Porque algumas questões que eu vou trabalhar aqui vão ser bem mais claras pra quem assistiu o vídeo ou quem esteve presente, tá? Embora não é pré-requisito. Dá pra só a gente trabalhar hoje no módulo fechado. Ok. Então, isso dito, vamos então entrar no nosso... Propriamente no nosso módulo de hoje. Então, vocês... Eu vou... Sem ser uma recapitulação, eu só vou dizer que na aula passada a gente discutiu um tipo de beleza, que ainda hoje é operante na nossa cabeça, do que eu chamei o algoritmo contemporâneo, e que radica, pelo menos de modo formalizado, na Antiga Grécia, em certos modelos do que é chamado beleza ideal. Hoje a gente vai trabalhar um outro modelo que não é inventado nunca pelos filósofos. Eu sempre insisto nisso pra quem vai assistir hoje, tá? O que é teorizado, passa nos textos da doutrina. A doutrina é uma prática que já tá acontecendo na cultura local. Isso dito, então, hoje vamos trabalhar uma outra modalidade de beleza, e é um outro autor, que é discípulo do da aula passada, que é um cara chamado Aristóteles, que a gente vai trabalhar hoje. Então, pra isso, vamos interromper o compartilhamento. Eu sempre apanho da interface aqui, viu, meus caras? Interrompeu? Sou eu que não tá aparecendo. O que que tá aparecendo? Que eu nem sei o que tá acontecendo aqui. Tá aparecendo no senhor, professor. Ah, sou eu, obrigado. Eu não sei, eu não vejo aqui, eu apanho. Então tá, me ajudem, tá? Por favor. Então, aqui, vamos ver se apareceu um loguinho de uma... Apareceu o Eicones aqui? Ah, pra quem não sabe, não vou ficar propagando, mas Eicones é o nome da empresinha que eu mantei pra fazer esses cursos, e Eicones tem a ver com, vocês sabem, né? Eicon, imagem. Então, Eicones, em grego, é imagens, tá? Certo? Esse V aí, em grego, é V, é N, tá? Certo? Não é V. Então, vamos lá. Agora tem o efeito especial da aula passada, certo? Então, o nosso encontro de hoje é essa modalidade chamada beleza sensível, que é o que eu chamei, e esse outro termo que eu vou usar hoje, chamado Patético, tá? Que não é o Guff, do Walt Disney, certo? É da ideia do... do... Patos, que eu vou trabalhar hoje, tá? E a partir de dois autores que vocês estão vendo ali, o Aristóteles e o Longino, que muito pouca gente conhece, tá? Eu coloquei ali Dioniso como autor, porque o Longino é chamado também de Dioniso Longino. Mas o Dioniso que eu coloquei aqui, não como autor propriamente, mas como uma figura de uma divindade grega que eu vou trabalhar, que meio alimenta essa ideia do patético e da sensibilidade que a gente vai dizer, tá? Então, a rigor são dois autores, e mais o Dioniso que, digamos, nos inspira para essa aula de hoje, tá? Ok? Novamente, eu dedico essa aula a os meus professores da Fefelech USP, que na aula anterior eu já identifiquei. Hoje eu coloco em destaque o João Adolfo Hansen, né? E eu não vou aqui fazer, só coloco o registro, e vou dizer só que as aulas dos três me espantaram. Me causaram espanto, assombro. Então, é por isso que a nossa aula vai ter esse sentido hoje também, tá? Marilena vai aparecer num textinho aqui, rapidinho. Muito bem. Então, isso dito, a gente vai discutir, hoje tem uma sinopse aqui, bonitinha, é ou não é? O que eu chamei de divergência aristotélica em relação ao Platão não quer dizer, como alguns dizem, que Aristóteles briga com o Platão. Aristóteles é discípulo do Platão. E eu diria que, como bom discípulo, ele vai mais longe. Ele enfrenta questões que o Platão não enfrenta na sua doutrina. E é claro que o Platão também não se pretendia esgotar a questão. Mas, enquanto o Platão estava naquela ideia que a filosofia, certa linha, preza muito do chamado ser, daquilo que é imutável, certo? Daquilo que é universal, o Aristóteles se interessa pelos processos que o Platão às vezes negligencia, em nome da sua doutrina, que são os processos que, na aula passada eu disse, sem entrar muito, que ele chama de corrupção, propriamente, né? Que ele condena. Mas também tem os processos de geração. Então, enquanto o Platão, ele valoriza muito as permanências, o Aristóteles, ele se interessa pelos processos. Isso dá uma diferença bastante grande e também evidente no modo como eu vou abordar o Aristóteles, que é uma leitura peculiar. É ou não é? Então, é por isso que ele não vai estar muito, digamos assim, preso à doutrina platônica daquela beleza ideal una do mundo das ideias. Mas ele vai estar bastante interessado nos processos que acontecem, inclusive no mundo dos fenômenos, no mundo da sensibilidade. Então, por isso que também uma tradição toda que vai vir na cultura ocidental é de uma valorização da percepção sensível que é desqualificada pelo Platão. E, portanto, da experiência estética, como nós chamamos hoje, modernamente, né? Que digamos que o Aristóteles dá algumas chaves para que a tradição, desculpem, filosófica, teórica, especulativa, ela consiga pensar, discutir essas questões, né? Que, na perspectiva platônica, são desqualificadas, né? Ok? Bom, para isso, então, nós vamos, na nossa exposição, valorizar, fazer um recorte dentro da obra do Aristóteles, que é uma obra vasta, enciclopédica, impressionante e espantosa. Eu repito essa ideia do espanto, tá bom, jovens? E vamos trabalhar mais as questões evidentemente ligadas ao nosso campo, certo? A arte, a questão do conhecimento a partir da experiência sensível e da arte, né? Propriamente. E, particularmente, no caso do Aristóteles, que é o que nós temos de objeto, de opus, de obra, que é o livro chamado Poética, que ele trata do teatro grego, tá? Ok? Bom, a partir disso que vem da poética, e um pouco também que eu vou falar no subtexto de uma outra arte que ele chama, que é a retórica. E aí que vem a lição do Kossovich e do Hansen, né? Que são, eles estão, são o meu subtexto dos meus leitores desses daí na aula de hoje, tá bom? Bom, então, a partir disso, eu articulo Aristóteles com outro autor pouco conhecido, no circuito, digamos, mesmo filosófico e estético mais amplo, que é um autor chamado Longino. Vou falar depois dele, tá? Certo? Que tem uma obra chamada Do Sublime. Então, essa categoria que eu vou introduzir hoje, e eu não introduzi essa categoria no curso presencial, tá? Pra quem viu antes, porque isso daqui dá um curso à parte, tá bom? Então, vai ter Aristóteles e Longino, tá certo? Que é um escritor que escreve no século I da era cristã, tá bom? Ok. E, como sempre, então, partindo nesse curso desse quadro conceitual, a gente depois vai trabalhar obras de arte do século III, século II, século I, que é chamado arte helenística romana, tá? Ok? Então, vamos em frente. Muito bem. Essa ideia de beleza sensível, tá certo? É uma ideia que, digamos assim, é um debate que o Aristóteles abre com o seu mestre, que é o Platão, que vocês se lembram que, na perspectiva platônica, a beleza era ideal, ela residia num mundo abstrato, certo? Que pressupunha a desqualificação dos sentidos, né? E o Aristóteles, então, ele vai desenvolver uma outra teoria sem confrontar a teoria platônica, eu insisto, tá? Eu diria que é uma outra abordagem dentro de um quadro conceitual simile, né? Ok? Vamos em frente, então. Então, nós sabemos que o Aristóteles desenvolveu uma escola, né? Depois, num dia que é uma sucessão, porque é outra escola. Enquanto tinha a Academia Platônica em Atenas, depois o Aristóteles fundou o Liceu, certo? Que, inclusive, foi frequentado por um jovem chamado Alexandre, tá? Que depois vai virar um cara bem, né? Certo? Rei, né? Da Macedônia. E ele tem, como o legado dele, o Liceu, como eu disse, essa espantosa obra que envolve, né? Uma obra filosófica, extensa, é ou não é? Que pega desde as questões metafísicas, né? Certo? Abstratas, que o Platão enfrenta, ele também envolve, tem um estudo de física muito importante, tá? Que envolve outras questões, lógica, ética, conduta e, por fim, o que eu vou trabalhar? Retórica e poética, tá? Então, para pegar uma questão central que veio do Platão e que ele enfrenta, certo? Que eu adiantei, e aqui só retomo, que eu falei que o Platão era um crítico do discurso sofístico, que era um crítico do discurso persuasivo, retórico, e, portanto, ele era um crítico das artes miméticas. Ele era um, digamos, adversário da ilusão. O Aristóteles não vai se colocar na mesma perspectiva, vamos dizer assim, moral, moralizante. Ele vai tentar entender como funciona esse tipo de discurso e, portanto, também como funciona a arte mimética ilusionista, tá certo? Então, é um pouco isso que ele enfrenta, o problema que o Platão refuta de antemão em nome da sua doutrina. Estou sendo muito rápido, tá? Tudo isso é for dummies, outra vez. Essa passagem da metafísica, que sempre me interessou, eu traparto dela para... E aí que vocês vão ver por que eu usei aquela palavrinha antes ali, né? Hoje, como é meio chato o acadêmico, eu vou também ler um pedacinho só para vocês entenderem. Então, vejam o começo, tá? A pergunta que está aqui colocada no começo da metafísica é o que é que nos faz provocar o interesse pelo conhecimento? Então, vejam. Com efeito, foi pelo espanto, talma em grego, que está ali, que os homens começaram a filosofar. Tanto no princípio, como agora. Perplexos, de início, perante as dificuldades mais óbvias, avançaram pouco a pouco e colocaram problemas a respeito das maiores questões. Como os símbolos da lua, do sol, das estrelas, assim como da gênese do universo. E o homem, que é tomado de perplexidade e admiração, julga-se ignorante. Portanto, como filosofavam para fugir a ignorância, é evidente que buscavam conhecimento a fim de saber, e não com finalidade utilidade. Interessante. Essa passagem sempre me interessou, que não está na poética, vai estar lá depois, que o princípio do conhecimento da perspectiva humana é o espanto. Então, tem de ter algo que espante para que você comece a pensar e também para que você comece a agir, para que você comece a produzir, etc. Então, esse espanto, esse talma, ele é uma categoria estética nesse sentido. Alguma coisa acontece no mundo que nos provoca uma reação que nos faz, a palavra moderna nos move, nos motiva ao pensamento e também à ação, à produção e, modernamente, à criação. Então, esse é o nosso ponto de partida. O Aristóteles faz uma... Rapidamente, agora, Aristóteles for Dummies, tá bom, jovens? Cinco minutinhos de Aristóteles para vocês. Ele faz uma categorização de práticas humanas que o Platão não se dá ao trabalho. Porque o Platão, você se lembra daquela ideia da contemplação do mundo perfeito? E o Aristóteles está preocupado com os processos que acontecem no mundo que o Platão chamaria mundo dos fenômenos, que ele chama mundo sublunar. É o doer. Então, tem as... Não vou fazer a cosmologia do Aristóteles, que, aliás, é geocêntrica, mas, enfim, que no mundo sublunar, tem uma série de processos. E um desses processos mais, depois, é chamado physis, que é a natureza. Então, a natureza está cheia de processos, de geração e de corrupção, sem as coisas se transformam. E o Aristóteles é interessado em investigar isso na física. Então, na questão da metafísica e na física, ele faz umas formulações como entender esses processos de transformação que acontecem no mundo sublunar, no mundo que a gente percebe, como diz o Aristóteles. Então, ele desenvolve a categoria de atividades de geração e corrupção da natureza, chamada physis. E os processos de produção, geração, corrupção, feitos pelo homem, que ele chama tecne, que nós traduzimos como arte. Só que arte, a tradução é latina, porque tecne, vocês estão vendo já pelo termo, também pode ser entendida como técnica. Não tem distinção de arte técnica e arte tecnologia para o grego clássico. É tudo uma coisa só. Processos de transformação, geração e corrupção, certo? Pela natureza, physis, pela produção humana, tecne. Então, essa ideia, o Aristóteles chama isso de poiesis, quando se trata de produção humana, uma ação do homem que deixa um produto, um objeto posterior. E eu estou sendo genérico aqui, que esse objeto pode ser uma obra de arte, evidente, uma escultura, uma pintura, mas também pode ser um objeto. É arte, é técnica. A cadeira que o Platão condenava é arte, no sentido que ela é produto de uma poiesis, um processo de produção. E é nesse sentido que tem a frase famosa do Aristóteles, que eu chamo das frases mais mal compreendidas da história do pensamento e da filosofia e da arte, que é aquela frase que a arte, a produção humana, tecne, é um análogo da produção natural, physis. E sendo a análogo, é aquela frase que a arte é como se fosse a natureza. E aí que está o terminho complicado, que é mimesis. Em grego, mimesis. A arte mimetiza a natureza. A arte imita a natureza. É esse termo imita que vai ser o problemático ao longo da história. Tá bom? Certo? Por quê? Porque, para nós, imitação é ruim. Imitação é falsificação. Imitação é desqualificação. O que é uma perspectiva platônica. Você tem, então, um mundo perfeito e uma imitação de segunda categoria. O pessoal não vai gostar do que eu falar, mas tem muita gente vai falar assim. O Xing Ling. Isso aqui é uma imitação. Isso aqui não é o original. Então, é curioso. Esse raciocínio todo que eu escuto a vida inteira tem uma certa matriz platônica. Só que aí tem um sentido de imitação corrompido. Porque, para Aristóteles, a ideia de imitação não é corrupta, como a gente pensa. Ao contrário. Ele pensa a mimesis e a imitação como uma correção. Então, vejam o paradoxo. Nessa visão que ele propõe, em grego, certo? Mimesis. Mimesis, na verdade. É mimesis mesmo que eu falei em grego. A arte imita a natureza e, ao imitar a natureza, supera a natureza. Isso é uma concepção estranha no nosso sentido de imitação. É ou não é? Quando a gente acha que imitação é uma desqualificação em relação a um original. Isso está no nosso algoritmo, na nossa programação mental. Para isso, então, o Aristóteles está na física, se não me engano. Tá, jovens? Ele fala que... Eu dou sempre esse exemplo. Ele fala assim. Medicina é uma técnica. Medicina é uma arte. Pela natureza... Covid, tá? Pela natureza, o doente morre. E morre naturalmente. Pela arte, alguém intervém. E, ao intervir, impede a morte da natureza. E ele contraria a natureza. E, portanto, ele salva. Deu para entender, jovens? Esse é o exemplo do Aristóteles. Certo? A mímese, ela é corretora de um processo de, no caso, corrupção natural. E produz um efeito, é uma produção de um efeito reverso ao da natureza. Então, a arte corrige a natureza. Imitação não é negativa. Mímese é positiva. Porque a mímese, ela supõe conhecimento da natureza. Conhecimento dos processos da natureza. Intervenção de alguém. E intervenção que faz um resultado que contraria o original. Bom, esse efeito, evidentemente, é mais genérico no sentido de arte. Inclusive, aqui que está o Galeno. Se vocês não se lembrarem, o Galeno também trabalha medicina. Medicina como arte. Arte da cura. Nesse sentido antigo da palavra. Mas também, quando a gente pega um artista, no nosso sentido, eu vou brincar, tá? Um artista plástico, que pode ser hoje um médico e, na época, era um escultor. O que faz isso? Pela natureza, o Yokota quer um busto igual o do Aristóteles, que está aí no desenho, tá, jovens? Certo? Ele também quer um busto. Só que eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Certo? Feia. Marca de espinha. Eu sei, isso é bem nerd, né? Mas, enfim, marca de espinha. O que faz o escultor quando ele me esculpe? O escultor corrige o defeito natural. De modo que o que vai aparecer na escultura não é a natureza. É um retrato nesse sentido moderno. O retrato não é uma reprodução fiel. É você retirar algo e produzir um outro com um processo de correção. Tá dando pra entender, jovens? Então, o retrato é sempre melhor do que o original. Tá certo? Natural. Porque o natural tem defeito. Certo? Então, tem um processo. Mas, entenda, hein? Aqui não é um modelo perfeito, ideal, estanque. É um processo de correção. É um processo de aperfeiçoamento. É um processo de cura. E é um processo de embelezamento. Tá dando pé, meus caros jovens? Então, eu sei que esse zoom aqui, ó, tá fazendo isso comigo aqui, ó. Eu botei lá um slide, lá pra dizer assim. Melhore sua aparência. Filtro do Instagram. Photoshop. Dois mil anos de prática. Certo? E qual é a questão? Pra alguns vai ser assim. Isto daqui não é verdade. Por Aristóteles não vai ter um problema. Porque vai ser assim. Isto aqui não é a verdade. Isto aqui é um efeito corrigido. Não sei se estão entendendo, jovens, a perspectiva do Aristóteles. Pro Aristóteles não vai ter essa discussão se é ilusão ou não nesse sentido. A pergunta dele vai ser outra. Essa passagem também da poética, que sempre me intrigou. Então, vejam. Aqui que ele já entra e é a partir daqui que vai ter uma revalorização dessa questão que eu estou falando, dessa correção da arte. Seja do médio, seja do próprio artista visual. Vamos lá. As coisas que observamos ao natural e nos causam pena. Essa é a tradução tradicional. Podia ser a tradução dor. Nos causam dor. Agradam-nos quando as vemos imitadas. Muitos traduzem como representadas. Em imagens muito perfeitas, como, por exemplo, as sepuluções dos mais repugnantes animais e de cadáveres. A razão disso é que também que aprender não é só agradável para os filósofos, mas é igualmente para todos os outros homens. Embora estes participem dessa aprendizagem em menor escala, é sacanagem o que ele está dizendo, mas ok. E que eles, quando veem as imagens, gostam dessa imitação. Pois acontece que, vendo, aprendem e deduzem o que representa cada uma. Por exemplo, este é aquele, assim é assim, assado é assado, etc. Interessante isso, não é? Então, veja. O mestre do Aristóteles condenava as imagens. O Aristóteles não. Falava assim, não. As imagens nos agradam. E, a partir delas, nós aprendemos. E coisas que nos repugnariam naturalmente, elas nos atraem quando imitadas. Eu estou insistindo no imitadas. Representadas, quando mimetizadas. Um exemplo que eu poderia dar é assim. A gente vê lá um monte de carniça e o urubu, o abutre. Ela é. Essa cena, e também, evidente, o cheiro, a situação, o horror, uma fera, uma fera babando, tudo isso, na natureza, seria repugnante, terrível. Mas, quando mediadas por uma imagem, isso nos atrai. E, nos atraindo, torna possível que nós conheçamos. Isso é uma reviravolta surpreendente em relação à doutrina platônica, é ou não é? Está certo? Porque é uma revalorização desses elementos, inclusive da sombra. Hoje não está, meu amigo Dev, de gamers, aqui. E uma reviravolta em relação à imagem projetada. É uma revalorização da imagem, desde que entendida como princípio do conhecimento. Professor, posso fazer uma pergunta? Aproveite, meu cara. Vem na minha cabeça que essa ideia sobre o Platão e o Alistói terem pontos de vista diferentes me lembra um pouco a questão da igreja. Quando a igreja proibia o uso de imagens religiosas, depois do Renascimento, você começa a pensar, pô, a gente pode usar imagens para ensinar as pessoas mais leigas sobre o assunto. Tem alguma ligação? Calma que Jesus ainda não nasceu, certo? Mas você já está enxergando na nossa próxima aula, meu cara. Está vendo que o Yocota é um sacana? Mas tem tudo a ver, sim. Eu só vou te dizer uma coisa, adiantando para quem se interessar, que eu não sei se vai continuar. Vai ter uma... Essa coisa que você fala de proibição de imagens é uma tradição, né? Uma certa judaica, cristã. Uma certa linha, e eu vou colocar o Platão nessa linha. Só que não é o Platão. Os caras é que vão botar o Platão nisso aqui. E vai ter uma outra que vai valorizar os sentidos. Tudo bem? O percurso é longo, meu caro Bruno. O percurso é longo, e você já está enxergando que o Yocota já joga a isca da próxima aula, que é o viés cristão. É o leque, judaico-cristão. Então, tem a ver, sim, tá? Mais um pouco mais para frente. Próxima aula. Próximas duas aulas. Tá bom? Muito bem. Então, vejam. Aqui nós temos, sim, uma divergência aristotélica fundamental em relação ao mestre. Não que o Aristóteles desqualifique o mundo das ideias. Ele simplesmente não desqualifica o mundo dos fenômenos e as imagens. Porque, no fim das contas, ele também concorda que você tem de ascender ao conhecimento. Mas ele não acha que você condena os sentidos. Essa é a questão do Aristóteles. E por isso que essa passagem, junto com a outra, do espanto, porque só tem espanto quem vê, ouve, cheira, toca, ou melhor, tem, então, isso que hoje, modernamente, nós chamamos de experiência direta. Certo? E que talvez, não sei se eu vou me lembrar de falar, em grego chama isso emperos. Essa ideia da importância do emperos, da experiência. Esse termo em grego, emperos, certo? Vai ser depois entendido como empiria. E por isso que é o processo empírico. O Aristóteles é o pai dessa linhagem chamada empírica. Certo? Do pensamento, da prática artística, mas também da prática científica. Ok? Você conhece pela observação. Não só pelas ideias. Muito bem. Vamos em frente. Nesse sentido, então, que a doutrina central para Aristóteles, certo? É aquela ideia da arte imita a natureza. A arte é como se fosse a natureza. E nesse sentido que essa mimese, ou essa mímese, esse processo de imitação, ele é instrutivo. Ele gera conhecimento. Não só pela observação de imagem, mas de você também imitar procedimentos. Isso que eu chamo de propedeutica, é um termo, outra vez, filosófico. Não sei se o nosso amigo pedagogo da outra aula está aqui. Tem essa ideia, então, de que a imitação, ela ajuda você a desenvolver e aprender práticas. Certo? Então, eu acredito que tem uma outra passagem do Aristóteles que fala de crianças, que as crianças imitam. Certo? Na natureza também, os animais imitam lutas. Certo? Imitam conflitos. E, então, essa ideia da imitação, ela não é... Mímese não é desqualificada. Ela é importante. como processo de prática, de conhecimento. Então, isso vai ter a ver também com uma ética, mas eu não vou entrar nesse sentido. Só que agora vem uma outra questão que é um pouco mais dolorosa para os, digamos, discípulos platônicos, quando eles, digamos, são muito ortodoxos em relação ao Platão. porque o Aristóteles vai colocar uma questão que vai ser meio chocante e fonte de muito debate até hoje. Vamos ver se está nessa passagem. Ah, não está. Deixa eu ver. Ah, desculpe. Já vou entrar no teatro. Mas, enfim, eu acho que vai estar mais na frente porque ele fala, como aquela outra passagem polêmica, não sei se para vocês soa polêmica hoje, que a arte, ao imitar a natureza, supera a natureza. Porque a arte atinge efeitos que a natureza em si não produziria. Por exemplo, a cura. Por exemplo, até posso dizer também, está a simetria da face. Não existe face simétrica e, portanto, bela no sentido da natureza. Agora, o artista produz uma face simétrica e, portanto, bela distante da natureza. Não sei se vocês estão entendendo como Aristóteles está pensando invertido. Ele não está preocupado do modelo que fica. Ele está pensando o contrário. O trabalho que eu tenho de fazer para chegar na simetria perfeita. Então, eu diria que, na verdade, enquanto Platão vem de cima para baixo, o Aristóteles vai de baixo para cima. Então, ele discute que a mímese, a imitação, ela é mais universal do que a natureza e até do que a história. Eu acho que já estou adiantando uma passagem depois, que ele vai falar isso na poética. Certo? Ok? Porque isso ele trata... Vamos ver. Vamos colocar o contexto dessa frase que eu vou dizer, arte, natureza e universalidade, no contexto do teatro. Vocês devem saber, isso aqui eu peguei só para ilustrar, sem entrar na análise, isso aqui é um mural, certo? É um mosaico da Vila do Adriano, que é um palácio bem simples que o Imperador Adriano fazia em Tívoli. Então, tem isso aqui que são máscaras teatrais que, todo mundo sabe, representam tragédia e comédia, que são os gêneros tradicionais do teatro que vêm da Grécia, passam por Roma e depois tem uma longa história que chega até hoje. É ou não é? Está certo? Então, o Aristóteles trabalha, ele tenta trabalhar a questão da arte retórica, que eu não estou aqui falando, o texto vai estar no subtexto, e da arte poética que ele chama. E aqui ele fala poética em dois sentidos. Eu expliquei antes que poética é produção, produção de qualquer artefato. Veja a palavra. Arte, artifício, artefato. Poética não é fazer versinho. também é fazer versinho, poesia, mas poética também é produzir a máscara. Poética também é fazer a escultura. Poética é fazer a cadeira. Qualquer produção de objeto artificial é poética. Deixou um objeto, é poética. Só que ele também agora trabalha arte poética num sentido específico da poética teatral, da arte do teatro. O que vocês devem saber? o professor Gaspar está sabendo, tem uma coleguinha nossa que gosta dessas coisas, não é, Gaspar? É meio braba ela, mas deixa tudo, deixa para lá. Então, é a professora Vânia. Estou gravando aqui, viu, Vânia? Vem assistir a bagaça aqui. Então, vamos continuar aqui. Isso aqui, para quem não sabe, é o teatro grego, certo? Tradicional, nesse formato semicircular, chamado anfiteatro, por isso que chama de todos os lados. E, para quem não sabe, o teatro grego, ele era um ritual religioso, dedicado ao deus Dionísio. Certo? Então, não era entretenimento, diversão, fazer no dia da pandemia, ou no teatro. Não é assim. Certo? Era a prática da formação, do caráter. Então, tinha rituais à Atena, rituais a Zeus, rituais a... E ritual a Dionísio, que era o teatro. Tá? Então, a discussão do Aristóteles, embora já num contexto mais laico, certo? Com o quarto para o terceiro, já não é tão religioso, mas, originalmente, isso é um ritual religioso. Só para situar, então, e colocar o Dionísio em jogo aqui também. Aqui está a passagem. Portanto, quando ele fala do contexto específico do teatro e do poeta que ele está falando agora, é do dramaturgo. Quer dizer, o poeta, naquela época, um Aristófanes, um Mésquilo, um Eurípides, ele escrevia, escrevia a peça e ele desempenhava a peça. Ele era o ator, protagonista, normalmente. Tá bom? É uma tradição que tem em várias culturas. Então, vamos à passagem. A função do poeta não é contar o que aconteceu. Isso seria história, mas aquilo que poderia acontecer, o que é possível, de acordo com o princípio da verossimilhança e da necessidade. O historiador e o poeta não diferem pelo fato de um escrever em prosa e o outro em verso. Diferem pelo fato de um relatar o que aconteceu e o outro o que poderia acontecer. Até aí tudo bem, né? Sim, óbvio. Portanto, a poesia é mais filosófica e tem um caráter mais elevado do que a história. Essa passagem rendeu muita coisa ao longo da história e ainda rende. Meus amigos historiadores ficam meio putos quando eu aproveito para brincar falando disso, botando velho Aristóteles, mas ao mesmo tempo certo? Isso é o que dá a pensar a divergência entre o Platão e o Aristóteles. Por quê? Porque o Platão seria o cara das coisas como elas são, embora o que ele fala coisas que são são a ideia, né? A ação do mundo o Aristóteles as coisas como elas poderiam ser. Então, ele abre aqui o que é chamado mundo possível, algo que não estava na doutrina platônica e que um poeta, no caso artista, no caso dramaturgo, explora possibilidades que a natureza não oferece e que a própria história tida como ações que aconteceram no passado, as coisas são como elas são. Então, aqui tem uma dimensão. Então, vejam, agora aqui o Aristóteles ele requalifica essa dimensão que nós modernamente chamamos da dimensão ficcional. Certo? E qual que é a categoria básica aqui? Viu, para o senhor Gaspar? Estou entregando o segredo de 20 anos para você agora, que o Gaspar agora está entendendo o que eu falei. É o pau na mão do cara. verossimilhança. O importante aqui não é a verdade ou as coisas como elas são, que é o chamado realismo. o importante é que seja verossímil como se fosse verdade. Um platônia fala, mas então não é verdade, então é mentira. Deu para entender agora a cisão, jovens? Vocês entendem? Ele não está defendendo a mentira, mas é aí que agora, entendendo isso, é que dá para entender como é possível que as pessoas creiam na mentira. Algo que, para Platão, era só uma questão de reputação pura e simples. Então, essa discussão da verossimilhança do mundo possível e aí também veio uma questão, inclusive ética, da promessa, promessa, mundo possível, futuro, projeção, é isto que é a chave do processo produtivo, poético, criativo e artístico. Então, Aristóteles se coloca, sim, nessa perspectiva, divergente em outro ponto do Platão. Tá? Ok? A tradição vai colocar um contra o outro, mas eu vou dizer que pelo percurso do Aristóteles, ele tinha de chegar nesse ponto mesmo. É ou não é? Tá certo? Então, o Aristóteles, nos outros textos, eu não vou desenvolver esse grego todo que está aqui, ele examina tudo aquilo que o Platão não avançou por conta da sua doutrina. Certo? Então, o que nos interessa aqui é que a poética, tanto a poética do teatro e da ficção e da imaginação, como também a poética do carpinteiro, do produtor, do marceneiro, do cara que faz barco, não sei se está aqui o professor, não está. Certo? A potência, ele fala esse termo, potência. Vocês entendem? Mundo possível, potência. Certo? E atualização do mundo possível. Ou seja, como a gente, o termo é atualização, como a gente atua para produzir alguma coisa que não existe, que não tem ser e não teria a ser pela natureza. Certo? Então, isso que ele fala, a doutrina dele da poética como inteleque. O termo é complicado, mas a ideia é simples. Certo? Que eu chamo potência produtiva, prospectiva, projetual. E por isso que eu falo que Aristóteles é muito bom para designer, certo? Ok? E muito ruim para historiador, muito ruim para outras dimensões com muitas certezas. É o bom. Inteleque, esse inteleque, esse tel que está ali no meio tem a ver com a perfeição do Platão lá, que era o teleiotes. Tem o tel no meio e sempre tem essa coisa que vai virar telos, teleologia, é uma coisa de finalidade. o que é uma inteleque? De modo muito simples, outra vez, Aristóteles, Fordames. A semente é uma árvore, só que é uma árvore em potência. E a árvore é a semente, só que a semente é inteleque. Deu para entender, jovens ou não? Daqui para cá, pode acontecer. ou pode não acontecer. Aqui, aspas, o potencial, a potência está na semente e o ato está na árvore. E isto é na natureza. Certo? Isso é o processo de geração. E também a corrupção. A árvore, a árvore, ela vira carvão, ela não é, no cerrado, beleza ou não? Vira churrasco, sei lá. Vocês entenderam? Esse é o processo todo de geração e corrupção nessa doutrina do Aristóteles. Então, entendam, a produção humana tem a coisa do potencial. Então, você atualiza ou não? Então, essa é a ideia de produção artística como atualização de potenciais. Os potenciais, ele fala que existem. Certo? Se vão acontecer, por quê? Não se sabe por quê. é possível. Mundos possíveis que têm de ser atualizados. Evidente que também entra em questão circunstância, como o papo da semente, chuva, solo, etc, 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 etc e tal. Nem toda semente vira árvore e nem toda árvore gera semente, etc, etc e tal. O interessante no Aristóteles é que ele faz os raciocínios sempre analógicos, que o Platão não gosta muito. Ele faz muita analogia e o mundo da arte é o mundo da analogia, é o mundo da verossimilhança, é o doer. E verossimilhança é ilusão. Está certo? Está? Então, na poética, particularmente, essa ideia da atualização, no teatro, atualização, eu poderia brincar e falar que é um acting, é um atuar de atores. Atores atuam um texto e produzem um efeito, certo? que é a intelequia, no caso da tragédia, que é dor. Certo? O cara assiste a tragédia e chora. E é aí que você provoca o efeito. E, curioso, essa dor trágica, esse choro do público é considerado beleza. Certo? Beleza? Mas não é mesmo a beleza da contemplação, tranquila, agora vou brincar, aquela coisa chata. Não, é outro tipo de beleza. É uma beleza que envolve um movimento da alma. Veja que eu estou falando da palavra movimento. Está certo? Como tem o movimento da produção do efeito, como tem o movimento da semente à árvore e da árvore à semente. Tem um processo. Insisto que o Aristóteles é o filósofo dos processos. Coisa que o Platão quer nem saber. Então, é nesse sentido particularmente da tragédia que, na poética, ele promete falar da tragédia e da comédia. Só que esse livro da comédia ou ele não escreveu ou ele se perdeu. É ou não é? Embora alguns depois tentaram desenvolver esse tema cômico e um jovem que estava na aula passada e hoje também acho que o Fábio é ou não é? A gente pode talvez um dia discutir isso. É uma ideia. Só que estaria nessa chave, meu caro. Essa coisa eu vou lembrar do defeito. Está bom? Certo? Não esqueci sua ideia, não. Ela se mantém. Mas eu vou ficar aqui hoje no trágico. Mas poderia ser o que é tratado pela tradição como cômico. Mas voltando aqui, essa ideia da tragédia e dessa coisa então de provocar, atuar um efeito é o que os gregos chamavam de patos. Certo? Ok? Esse patos que é nós traduzimos ou não é muito exato emoção porque não é qualquer emoção. Patos é uma emoção intensa. Se é uma dor, é uma dor intensa. Claro que não é uma dor física. Mas vejam agora outra vez. Como se fosse física. Os iluministas chamam de dor moral. Mas é uma dor moral como se fosse minha. Porque não é minha dor. É dor de um outro, de um personagem, de uma situação que eu tomo como minha. E aí que tem a ideia empatos. Empatos não é o resultado hoje do jogo ridículo que eu falei aqui. Empatia. Certo? Simpatia. Mas também antipatia. É agora. Mas não é assim. Não gosta do governo. Que não gosta o quê? Patos é intenso. o quê? na teoria da tragédia, outra vez, agora, a poética for dummies em 30 segundos. O telos, certo? O objetivo, a finalidade da tragédia é provocar a catarse, que é traduzida por muitos como purificação. Certo? É a tradução mais romântica, assim, estombrificada. E tem outro que é mais purgação. A tradução mais pesada. Então, você está com um negócio ruim no estômago, causado pelo governo, de boca na boca. Você está com uma coisa ruim, purgante, nesse sentido que, então, só que é um purgante pela lágrima ou pelo desespero. Só que não é a lágrima de uma dor natural ou uma dor histórica real. É como se fosse uma dor num mundo verossímil, num mundo possível. Está fazendo algum sentido o que eu estou falando, meus caros? Porque isso aqui é antes de ter Netflix, é antes de ter novela das oito e é antes de ter o Shakespeare. Mas todos eles agora se inscrevem, não no Aristóteles, mas nessa tradição cultural que vem do mesmo da época do Aristóteles. a tradição da verossimilhança. Então, a catarse eu chamo de o sacrifício a Dionísos. Quando a gente chora, é isso que é o nosso tributo a Dionísio, é isso que o Deus quer. Para eu escrever a questão da tragédia como um festival trágico. Em vez de matar um bode e meter o sangão, a gente chora e chora junto no anfiteatro. co-moção. Por isso que não é entretenimento e não é chorinho da novela das oito. É um ritual de purificação coletiva do mal coletivo. Esse seria o sentido do trágico e do teatro como espetáculo, como ritual. E, portanto, como a palavra não vou desenvolver, experiência transformatória no contexto da cidade grega. agora, vejam. É nesse sentido que esse patos também do teatro se junta com o espanto lá do começo do conhecimento. O patos do teatro faz com que a gente perceba o quanto nós somos mesquinhos, o quanto nós somos cruéis, o quanto nós somos indiferentes à desgraça. quando a gente vê a desgraça se desenrolar à frente. Esse é o sentido da catarse. Certo? E é por isso que a gente dói. Nós tomamos como nossa uma dor que não é nossa. É patos. Então, esse mesmo sentido da tragédia grega, dionisíaca, é o sentido do espanto do conhecimento quando eu vejo o abutre comendo a carniça que eu tenho nojo, mas pela arte eu me admiro com a mediação da imitação e eu começo a conhecer essa coisa que naturalmente me repugnaria. Aqui também, o teatro, eu vejo um crime horroroso. Certo? Não preciso que eu vá contando para vocês. Eu vejo algo terrível, mas eu, ao ver, eu entro, eu me aproximo disso. E é nesse sentido que o patos ele é potência do logo. Comovendo, me emocionando, o termo é fraco, tá? Certo? Junto com outros, certo? Eu posso conhecer. Então, eu acendo ao conhecimento por um outro que não é o abandono dos sentidos. Ao contrário, é a minha entrega aos sentidos no seu grau mais intenso. Através do patético, eu chego ao lógico, que é a palavra hoje fraca, mas é ao conhecimento também. Então, é nesse sentido que o Aristóteles requalifica também a arte visual, a arquitetura espetacular, o espetáculo em geral. Tá certo? Mas ele coloca como uma propedeutica, eu insisto. A gente não vai no teatro para se divertir. A gente vai no teatro para pagar um tributo à divindade, se for, digamos, cultura, no sentido tradicional, ou a gente vai ao teatro para ter um processo transformatório. A gente muda e tem um processo de purgação ou um processo de purificação de valores. Aqui, então, tem uma passagezinha da minha professora que eu não vou ficar lendo, que é o que eu falei até de modo mais enfático hoje. É ou não é? Certo? Purificação espiritual dos espectadores, comovidos e apavorados com a fúria, o horror e as consequências das paixões que movem as personagens trágicas. Ela fala um pouco da música, não vou entrar muito na questão da música, que o Platão também gosta da música. Mas a questão que eu vou sentir, vou me centrar só nessa questão. Vocês se lembrem que o Platão desqualifica as paixões. Está certo? Isso é a tribulação do mundo dos fenômenos. E Aristóteles fala, o problema não é a paixão, pode ser a paixão que tenha um telos de conhecimento. Aí que está a questão. Alguém pode dizer assim, um telos de moral. Então, no fundo, Aristóteles fala, paixão não é coisa ruim, ela pode ser algo que pode visar o bem, o belo e a verdade, até no sentido do Platão. Então, não são doutrinas conflitantes como muitos até gostam de colocar. A perspectiva apenas é diferente. E eu diria que Aristóteles é muito mais interessante para nós que mexemos com essa coisa, com esse mundo. Inclusive, com o mundo produtivo, inclusive com o mundo projetual, que é o mundo da elaboração de um mundo possível que é perseguido através desses processos. Minha risadinha deu para entender, não é, jovem? Certo? Que eu sempre falo que Aristóteles é padroeiro dos designers, certo? Ou dos arquitetos, ou de qualquer um que produza alguma coisa, certo? Ele nos salva de um monte de coisa, embora não quer dizer que a gente vai ser aristotélico, por quanto tal, é ou não é. Mas vou dizer que o argumento aristotélico está por trás de muita coisa que vem, que eu escuto, às vezes, um artista falando hoje, ou um designer, ou design thinking, e falar que é tão novo e tão velho, é ou não é. A questão não é ser velho do Aristóteles, a questão é uma estrutura conceitual que eu estou agora revelando para vocês porque eu me divirto tanto e ver umas coisas novas. Aí fica dando risada. Bom, isso aqui. Por favor, alguém pode perguntar a Tainá que eu vou mudar de assunto, inclusive. Fique à vontade. Não, na verdade, é mais um comentário e uma questão. Você falou tão padrão, dos designers e dos arquitetos, coloca aí também os coaches, porque eu fiquei lembrando de quantas pessoas hoje estão falando que não têm empatia, né? Então, que elas estão querendo forçar da mente uma sociedade empática, então, também padrinha dos coaches. E aí, quando eu estava falando sobre também a questão da mimética, me veio muito forte a história da biomimética, que hoje também está super em alta, né? É só... Eu sou uma dúvida mesmo. Gozado, né? Biomimética parece tão novo, né? Mas bios, no caso da biomimética, é imitação da natureza. Eu fico... Pelo menos, antigamente, é uma biônica. É o homem de seis milhões de dólares. É aquela coisa do... Só o professor Gaspar, do meu lado aqui, que está dando risada, é assim. É que eu vou ter que dar aula disso esse semestre. Eu falei, vai ajudar, essa aulinha vai ajudar. Ó, arte imita, natureza, etc e tal. Só que o pessoal fica achando que é tudo tão up-to-date, nada. Nada do ponto de vista da estrutura conceitual. É evidente que a tecnologia é nova, as observações científicas, o arsenal de observação que tem hoje é fenomenal. O Aristóteles... Não quero entrar nisso, mas o Aristóteles ficava colecionando tudo. Era meio um biruta, é o velho, porque ele ficava classificando. Essa ideia de taxinomia, não vou entrar nisso, tá? Classificação dos seres manfológica vem dele, muita coisa vem dele. Tudo bem? Então, mas eu estou enfatizando a coisa da poética nesse sentido e ele como padroeiro de uma certa tradição inclusive científica que numa outra aula eu vou explicar como vai ter num contexto platônico católico vai ter uns caras aristotélicos. que vão valorizar a experiência. E essa palavra experiência é muito importante. Ok? Então, tá bom. Vamos em frente, então? Então, esse é o nosso primeiro ator, nosso primeiro autor que me estendi um pouco, tá, jovens? Eu não sei, baixou o santo aqui, Aristóteles baixou, então demorei um pouco mais. Agora eu vou tratar um segundo autor que é muito pouco conhecido para a maioria de vocês, acredito, porque até mesmo na filosofia é pouco conhecido fora do nosso campo e mesmo no nosso campo tem cara que não trata esse autor chamado Dioniso. Não é só ele, são vários, tem alguns obscuros, inclusive, mas eles são autores de uma tradição minoritária frente àquela coisa da beleza ideal do Platão. Ela não é. Tanto que, inclusive, ele não foi um cara muito lido ao longo da escolástica, ao longo da... Era um tratado meio perdido ali, que só nem sabia direito quem que era, quem escreveu, e, no fim, ainda é controverso, que é datado do século I da nossa era, que é atribuído a um cara chamado Lungino. E hoje se admite que é um Dioniso Lungino que é o que está assinado numa dessas transcrições. Ele trata, dentro dessa tradição das retóricas, que são da análise dos discursos e dos discursos eficazes. Porque, veja, eu estou misturando um pouco, mas não é mistura. Por quê? Porque Aristóteles trabalha o teatro, sem entrar muito na poética, também como uma modalidade do discurso de persuasão, de convencimento. Ou seja, eu tenho de assistir o teatro e tenho de acreditar que aquilo está acontecendo. Certo? Porque eu sei que aquilo não é verdade. Todo mundo sabe que o teatro não é verdade. Mas tem de ser admitido como se fosse verdade. O senhor Gaspar está aqui do meu lado e ele sabe exatamente do que eu estou falando. Tem um momento que você topa isso daí, então você entra no mundo possível. Certo? Ele está vendo outros dois autores lá do século XIX. É o velho bagulho. Viu? Está bom? Estou entregando toda a rapadura hoje que eu vou morrer mesmo. então deixa eu falar logo antes que eu morra. Está bom? Certo? Então veja, essa ideia do discurso eficaz que é da retórica, o Aristóteles trata num outro livro. E eu vou pegar, depois tem os latinos, certo? Vem o Cícero, o Quintiliano, acho que Terence, mais uns três ou quatro importantes. E esses são famosos. E esse aqui que era meio obscuro, chamado Lungido. O tratado dele é chamado O Sublime. É assim que foi traduzido pela tradição. Em grego, ripsos. Certo? Só que ripsos significa elevado, alto. As minhas amigas professoras de grego já têm duas, elas não veem nessa aula, elas podem ficar me corrigindo. Mas, enfim, essa coisa de altura. Certo? Então, o Dioniso, nesse tratado, não vou... Inclusive, ele é até fácil de achar hoje em dia na internet. Está, Jóvis? Está quem for curioso. Ele tem tradução boa em português de Portugal, que eu, inclusive, vi a última edição. Ele relaciona isso que é chamado Sublime ao Patético, ao Patos e ao Extraordinário. Então, isso que articula o Longino com o Aristóteles na Poética. E também o Sublime como pedagogia da alma através, vejam os termos, da exaltação e do entusiasmo que no Aristóteles é colocado como talma, espanto. Vamos ver isso aqui no Longino. Epa! Aqui é uma passagem que eu peguei do Longino que é uma definição, certo? Como poucos a gente conhece. O Sublime é, por assim dizer, o cume e a excelência dos discursos e que foi daí e de nenhum outro lado que os maiores poetas e prosadores chegaram ao primeiro lugar e com sua fama abraçaram a eternidade. Esse cara é bem assim, né, retórico? O Extraordinário não leva os ouvintes à persuasão, mas ao êxtase. e o maravilhoso quando acompanhado do assombro prevalece sobre o que se destina a persuadir e agradar. Essa passagem que eu peguei do Longino ele está centrado nisso que é próprio do Sublime e aqui tem uma divergência da tradução, mas enfim, eu vou explicar. o foco do Sublime é o Extraordinário. Portanto, não é o Ordinário. Então, é o Incomum. É o Extremo. É o Êxtase que é levado à Maravilha e ao Assombro. Veja, todos esses termos a gente sabe que são extremos, é ou não é? Eles são, a gente chamaria, hiperbólicos. Certo? O que eu estou dizendo que eu divirjo aqui porque ele usa uma tradição que vem da retórica que eu vou falar rapidamente, das partes da retórica do discurso eficaz que Aristóteles também traga e trata os latinos. Esses antigos falam assim, o discurso eficaz tem três partes. Certo? O que é a arte da persuasão? Precisa de três coisas. Instruir, que é a informação. Agradar, que é deleitar. e mover, que a gente chama emocionar. São três partes. Quer convencer alguém? Passa o seu recado, sua informação. Agrade o seu ouvinte, quer dizer, não afaste com nojo, traga ele para perto e comova. Fez os três? Funcionou. Essa liçãozinha básica a gente vê de dois mil anos de história está operando, ela não é. E o pessoal... E veja agora, o que eu estou aqui divergindo da tradução é que aqui fala assim, agradar e persuadir. Esse persuadir que eu não concordo. Poderia ser se destinar a instruir e a agradar. Porque o sublime está centrado no movere que farei natinho. Certo? No emocionar e no comover. Portanto, o que está dizendo o Longino? O Longino diz o discurso, certo? Melhor é aquele que mexe. Gostaram do mexe ou não? Mexe. Move. Comove. Emociona. E, portanto, patos. Patos. Interessante, não é? Tem o discurso médio. Certo? Tem o discurso bonitinho. Tem o discurso agradável. E tem o discurso informativo. Que é até chato. Mas o chato é útil. O informativo é útil. O médio é importante, mas é o comovente que mexe. E é isso que fala que é o discurso excelente. Ora, sob o efeito do verdadeiro sublime, a nossa alma se eleve e, adquirindo uma espécie de esplêndida altivez, se encha de prazer e de exaltação, como se ela mesma tivesse vivido o que ouviu. Verdadeiramente grande é aquilo que suporta a reflexão continuada, aquilo que é difícil ou melhor, impossível resistir, que permanece e não se apaga da memória. Em suma, fica a saber que o belo e verdadeiro sublime é aquilo que agrada sempre e a todos. essa grande torrente aqui descrita pelo Longino, que ele chama de sublime, corresponde à catarse trágica do Aristóteles. Zé Lué. Então, você vê a desgraça acontecendo diante dos seus olhos no espetáculo e você é tomado pelo desespero e pela dor e chora. Certo? Claro que isso tem de ser muito bem feito para que eu seja tomado por isso aqui. Um orador pode fazer isso aqui, que é o que ele está falando do discurso, um discurso que inflama. Certo? Ou um discurso que exalta. E essa palavra chamada entusiasmo, que para quem não sabe, em grego, entusiasmo tem a ver com não me entenda mal, não põe Jesus aqui por enquanto e nem põe ainda o judaísmo. Beleza ou não? Viu, Bruno? Ainda não. entusiasmo é a divindade dentro. Então, são duas coisas. Ou você é possuído pela divindade que se manifesta é baixar o santo. Estão lembrados do Vitruvio ou não, jovens? Só que agora não é no tempo, é na pessoa. Ou a divindade acorda e se manifesta por conta de um estímulo extraordinário. está dando para entender o que é sublime, meus caros? Gilson Rodrigues entrou agora há pouco, Gilson. Essa coisa é novidade para você. É ou não é? Ah, isso aqui é novidade. Eu prometi. Foi ou não foi? E a cota cumpre as promessas, viu? Certo? A natureza... Jovens, por que eu estou botando isso aqui para cumprir uma promessa para o Gilson? Está bom? Certo? A natureza não nos fez criaturas baixas e ignóbeis, mas nos trouxe a vida e o universo inteiro como se fosse um grande festival para sermos espectadores, blá, blá, blá. Vamos pular. Vamos aqui ao que eu consegui. Implantou nas nossas almas uma paixão irresistível por tudo que é sempre grande e mais divino que nós. por isso o universo inteiro não é suficiente para a medida de contemplação e do pensamento humanos, mas muitas vezes os nossos pensamentos saem dos limites daquilo que nos rodeia. E se alguém pudesse observar a vida de todos os ângulos, depressa saberia quanto mais valem tudo o que é extraordinário, o que é grande, o que é belo e saberia para que fim nascemos. em suma, o útil e necessário está ao alcance dos homens, mas o extraordinário é o que espanta sempre. Essa é a questão do entusiasmo. Certo? Eu vou chamar assim para não desenvolver muito, uma centelha é ou não é? Aqui que corresponde a uma visão de algo que é grande que nos ultrapassa. Por isso que o discurso sublime e a arte sublime é uma arte de exaltação. Certo? Exaltação. Deu para entender, Joves? Auto exaltar. Sair para fora de si. Essa é uma frase muito boa, a tradução também é muito boa da tradutora de Portugal. Sublime é o eco da grandeza interior, que está no grego, o termo lá do longino, megalofrosine. Certo? Esse frozine aqui tem a ver com etos, com conduta. Por isso que grandeza interior está bom nesse sentido. Grandeza da alma, grandeza do objeto e a coisa do extraordinário, da experiência do extraordinário enquanto sublime. Está fazendo algum sentido, meus caros? Vocês são poucos? Vocês podem dar joinha ou negativo não tem, devia ter. Essa é a articulação que é novidade para muitos de vocês, que eu nunca dei essa aula, que o longino tem a ver com Aristóteles. E por isso que hoje eu peguei mais passagem dessas para testar vocês, jovens. Mais passagem do longino, é ou não é? Porque essa questão do extraordinário, e vejam o que eu destaquei lá numa passagem do longino, sair do limite. E agora que isso é importante na comparação com o que eu tinha dado na aula passada, que é a questão da medida. Vocês lembram ou não? Certo? Medida, proporção, harmonia, moderação, modo, virtude, tudo médio, é ou não é? O que eu estou mostrando hoje? Hoje eu estou mostrando outra coisa, eu estou mostrando um impulso, certo? Que sai da medida. Está certo? Um impulso que muitos, inclusive, os críticos dessa tradição e, portanto, os daquela, vão chamar de, inclusive, dos próprios gregos, eles chamam de hibris, certo? Hibris como defeito, como excesso. agora, agora que eu posso, antes de entrar propriamente na arte, para a nossa última parte, que está um pé no saco tudo isso aqui, essa questão da interpretação que o grego só gosta de tudo na medida, proporção, harmonia, moderação, é a interpretação do século XVIII, porque na Grécia tem os partidários da medida e também tem uma cultura disso que Longino chama de ripsos, sublime, ou do que outros chamariam de hibris, que é excesso, e o próprio teatro. Então, é por isso que eu coloquei o Dioniso na jogada. E por quê? Porque o Dioniso não é o Deus, a divindade da moderação. para quem não sabe, vocês sabem, Dioniso é o goró, vinho, certo? É o não é? E também práticas carnais. Ué, eros, só que eros na prática, praxis da coisa, é o não é? Certo? Do sim. Cozado que na aula anterior eu mostrei um afrodisíaco contido, foi ou não foi? Dioniso tem nada de contido, não é pra conter, inclusive, no Dioniso. Tá certo? Então, tem rituais, tem, então, o teatro, já é de uma época em que isso está tudo muito já culturalizado, mas tem uma coisa, digamos, mais selvagem dos rituais dionisíacos da Grécia Arcaica, tá? Das primeiras sacerdotisas e dos rituais, inclusive, rapidamente, só pra dizer, antes de entrar aqui, pra fazer a passagem, o mais, digamos, pungente retrato, já evidentemente distante disso que seria o ritual dionisíaco arcaico, tá numa peça do Eurípides chamada As Bacantes, tá certo? Porque lá tem uma historinha do Dioniso, quem quiser se interessar vai ver isso. não é ator que também tem toda uma tradição de teatro dionisíaco que vai dar no Teatro Oficina, que o pessoal vai dizer assim, o pessoal fica só pelado aqui, o pessoal fica transando aqui, mas é, quem não conhece, o Zé Celso, ele se inscreve numa tradição, e não é só o Zé Celso, mas voltando, isto é uma outra Grécia? Não, é a mesma Grécia, a gente que eu falo que tem uma visão da Grécia branquinha, purinha, que eu vou chamar Apolínia, tá bom, jovens? Quem nos ensinou isso teve que ser o século XIX, um cara chamado Nietzsche, falou assim, bicho, a Grécia não é isso que o pessoal fala, isso é uma Grécia que passaram candida, entenderam? Foi sem graça, né? É uma Grécia desinfetada, certo? O pessoal fica assim, ó, o branco, não tem branco puro, então tem essa parte que eu estava trabalhando, que o Aristóteles enfrenta, ok? Porque isso é parte da cultura. Quem quiser depois a gente debate, tem um monte de ritual dionisíaco muito louco, tá? Não vou entrar no, tá? Mas enfim, tem, porque é parte, agora vejam, parte de uma questão que é opatético, não como oposição à moderação, isso que eu quero que vocês entendam, não são tradições opostas, certo? O Apolíneo, que é assim chamado pelo Nietzsche, que é o quê? Que é a ideal da proporção, da harmonia, da moderação. Até a música do Apolo é aquela música de lira, que eu chamo assim João Gilberto, vocês lembram? Bossa Nova, aquela musiquinha suave, aquela musiquinha, e a música de onde dizia que ela é flautinha, e umas percussão, e umas danças que vamos ver agora, tá bom, Jóvis? Vamos entrar na arte para dizer, então, que tem a questão do teatro, tem a questão dos rituais que persistem na cultura grega da época, e aparece aqui nessa arte aqui, por exemplo. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, do século IV, de um autor chamado Skopas, certo? Paros é a região, ele faz essa figura que, evidentemente, só tem um fragmento que apareceu, inclusive, no meu folder, que é uma Mênade, Mênade, em grego, é essa bacante, essa sacerdotisa de Dioniso, que vocês estão percebendo, ela é só um fragmento, é evidente que se estivesse inteira, ela está numa atitude, evidentemente, ativa, né? Ela está dançando, e para quem não sabe, balada de Mênade é balada louca, elas dançam freneticamente e fazem outros rituais que nós chamamos frenéticos, até a exaustão, certo? A sacerdotisa de Dioniso eram ferozes, por isso que quem for ver as bacantes ou pelos lerem a sinopse vai perceber o que eu estou querendo dizer, né? Elas não são qualquer uma, ou bonitinhas, ou mocinhas gregas, nada de recato, aliás, aqui é curioso que tem um toque, vocês estão vendo aqui, pena que é só um fragmento, muito pouco restou, porque isso é século IV, é da mesma época daquele estilo severo que eu mostrei, tem um tecido colado e tem uma seminudez, mas agora essa seminudez é diferente da Amazônia, aqui tem um caráter sim provocante, tem um desvelamento, deu para entender, né, Jorge? Vai cair a roupa, mas não é para mostrar ela em nudez como a Afrodite, mas então tem a frenesi, qual é a palavra que o Longino usou mesmo? Êxtase, êxtase também na dança, êxtase também na música, isso é balada, é rave, é isso, é sim, é dionisíaco, nesse sentido, é o né, dá entrega aos sentidos, nesse sentido, tudo bem? Então isso aqui é uma coisa admirável e essa torção que a gente percebe, podia ficar aqui duas horas analisando, essa torção que a gente percebe na figura que não acontece na arte, que agora eu vou chamar apolínea, do estilo severo, da Grécia clássica, dentro do modelo do medir da proporção, beleza, harmonia, então lembrado, jovens, isso aqui está acontecendo simultâneo, não é primeiro aquilo que evoluiu, nem evoluiu, nem evoluiu, está dando para entender, jovens, isso aqui é coexistência, nós é que temos um pensamento muito tosco ao ver tudo isso, inclusive eu, quando comecei a estudar isso aqui, não vou negar. Isso daqui também é muito famoso, a chamada Vênus de Milo, que nem se sabe se é Afrodite ou se é Anfitrite, que para quem não sabe é a esposa do Poseidon, que inclusive também é outra mulher braba que foi lá meio na mar, deixa para lá, mas enfim, o que me interessa aqui mostrar é que em relação àquela Afrodite nua, ela também está em processo, vocês estão percebendo que ela não está naquela coisa pudica, tranquila, tem uma tensão colocada pela torção do corpo aqui, no caso do esculto, o Aurel, não é? Isso aqui estamos entrando naquilo que já é classificado como arte helenística romana, ou seja, arte que vem da época do Alexandre, e depois do Império Romano. Aqui um detalhe para mostrar que é curioso, o rosto dela é o rosto canônico, é a cara que estava lá naquelas outras esculturas ali, vocês entendem? Um rosto desprovido de expressão. Aqui, espera só um pouquinho. Essa figura muito famosa no Museu do Louvre e merecidamente, chamada Nique, Vitória de Samotrácia, é uma cópia romana do original do século II, também citada por muitos autores, que infelizmente perdeu a cabeça, mas mostra essa deusa da Vitória, Heldoé, que ficaria, segundo os relatos, na ponta de um barco, na proa de um barco, simbolizando a vitória, da ilha de Samotrácia, é uma batalha, é por isso que ela foi pedida para ser esculpida. Então, imaginem, isso aqui é para ser lido assim, tem um navio da batalha naval, ela está na frente, então está tendo o quê? Está tendo vento, está tendo onda, certo? Ela está liderando isso, então já tem a ideia de uma narrativa e de uma ação, então é uma figura teatral, certo? Isso aparece na plástica, aqui rapidamente para mostrar um detalhe que sempre eu acho fantástico, o cara consegue esculpir a roupa molhada no mármore, tá bom? Eu vejo no Facebook uns caras admirados com os artistas do 17, você diz, ah, isso aqui é arte, olha só, o cara consegue fazer tão grande coisa, já tem isso desde o século III, está certo? Tudo bem? Não estou nem desqualificando esses caras do 17 que os tontinhos ficam aí exaltando, eles tinham isso, isso aqui é que me surpreende no século II, tá bom? A questão, vejam lá, verossimilhança, é como se tivesse uma roupa molhada no umbigo da vitória. está dando para entender o verossímil e a fascinação da ilusão, jovens, certo? E da ação, da tensão? Por que tem esse efeito? Essa peça que inclusive apareceu no outro foi uma sacanagem minha, certo? Que é um... Isso está no Museu do Rufo também, certo? Tormento de Marcias, que é uma cópia do original helenístico do século III, não é muito famoso isso, né? O pessoal não gosta de pôr muito esse cara porque, primeiro, eu vou contar porque isso aqui merece a narrativa, né? Esse tal de Marcias, ele é um sileno, quer dizer, é um desses caras que tem um chifrinho assim, sabe? Gosta de seguidor do Dioniso, gosta de... Vocês sabem do que ele gosta, gosta de música, gosta de dançar, gosta de correr atrás das ninfas, enfim, certo? Só que ele também, vejam agora, a narrativa. Ele é meio metido à besta, ele é meio metido à gostosão. Então, ele desafia o Apolo para uma competição, bem grego, né? Ele fala assim, eu toco melhor que você a minha flautinha. Você traz aí seu violãozinho, João Gilberto, brincadeira, tá? Traz sua lira que a gente vai fazer um concurso. Eu toco muito melhor que você. Ok? Então, depois teve, cada um trocou uma peça, aí teve o jurado, lá, 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 lá. O Marcias perdeu, certo? No seu orgulho de Sileno. Não foi o Dionísio, né? Tá? Aí eu falo assim, então, Apolo, o que você faz? Pendura esse cara ali, e depois eu vou lá, eu vou esfolar ele inteiro. e ele vai ficar pendurado, esfolado. Bacana, né? Parece Game of Thrones, né? Não, no Game of Thrones é que parece isso aqui. Vejam qual é a questão. Nessa cena do Marcias, então, tem tudo, aquela coisa que eu falei, mas o cara tá pendurado. Então, tem uma tensão da própria gravidade, certo? No corpo do Marcias. tem uma tensão presente na expressão do Marcias. Então, não tem mais aquele papo de cara de nada, cara de sem expressão. Eu não tô dizendo que aqui tem a dor, porque aqui ele ainda não foi esfolado. Eu diria que talvez esse é o pior momento, porque isso aqui é a iminência dele ser esfolado. Ele tá aqui pendurado, esperando a hora que o nego vai esfolar. Então, não tem a dor física aqui. É a dor da expectativa da coisa. A dor da dor possível, que talvez seja a dor pior. Então, vejam que a arte aqui, ela não é mais aquela arte da moderação, a arte da contenção. E aqui é expressão teatral. É um personagem em ato. Tá certo? Então, não é atitude como tava na outra. E uma figura até da Vênus, ela não é inexpressiva. Aqui é expressão de um caráter. Character. Etos, em grego. E essa cena é muito... Professor, posso fazer uma outra pergunta? Talvez você esteja mediantando de novo. Isso me lembra um pouco a diferença entre o barroco e o renascimento. O renascimento é mais suave e o barroco é tudo ao extremo. Quer parar de dar spoiler do meu curso, seu charoto? E você tá vendo Jesus aqui? Tá vendo Jesus aqui? Ó, o truque já é velho, meu. Você põe o nego na cruz, só que aqui faltou só a cruz, só. Concorda ou não? Ah, sem graça. Deu pra entender, né? Agora, veja, eu vou aproveitar a sua discussão. Isto aqui, ele não está sofrendo. O Marcias não tá sofrendo. Isto aqui é patos, é ou não é? E patos no sentido, inclusive, que eu não usei a palavra, paixão. Você que tá certo? A ideia do patos, do patético, do trágico e da paixão vai servir direitinho pra revestir a narrativa de Jesus. É ou não é? Por isso que o bagulho é poderoso e comovente dois mil anos depois. Por quê? Porque dóis. Certo? E a gente também empatós. Beleza? Não tem problema sem estragar não, meu caro. Quando a gente mostrar as coisas, se você continuar aqui, quando a gente mostrar no barroco, vamos ver se a gente chega lá, se você aguentar. Acho que você não vai aguentar, ninguém vai aguentar esse negócio aqui. Mas enfim, se você aguentar, vamos chegar lá, tá? Ok? Mais duas a gente chegar lá. Porque eu vou fazer um salto depois, no fim da aula eu discuto. Tá bom, spoiler? Mas não é spoiler não, viu, Bruno? Você está, na verdade, já enxergou. Você está enxergando o que eu estou querendo mostrar, é ou não é? Na verdade, acho que você já viu isso em alguma ocasião. É que aqui, às vezes, eu não mostrei, não entreguei o ouro das minhas fontes, é ou não é? Como eu estou ficando velho, é melhor eu já entregar tudo, delivery, é ou não é? Para poder me livrar disso tudo, tá? Vamos em frente. Essa figura muito conhecida para quem estuda coisa da área, certo? é o chamado Laoconte e seus filhos, é ou não é? E para quem não conhece, é uma passagem da Ilíada, do Homero, Troia, para quem não sabe, é ou não é? Certo? Tem aquela história do cavalo de Troia, esse tal de Laoconte, que era um sacerdote, ele desconfiou do cavalo, certo? e jogou uma lança lá para dizer vou revelar que tem treta, só que ele falhou, tá certo? Só que eu acho que foi a Atena que deu a ideia para o Ulisses, ela ficou uma fera pelo Laoconte ter feito aquilo, então ela mandou um monstro e o monstro atacou os filhos do Laoconte, então o Laoconte foi correndo para salvar os filhos e é o que está figurado aqui, os três dançam, tá? Certo? E aqui está o Godzilla, desculpe, aqui está a fera, mas é pequenininha, é ou não é? É uma serpente, só que tem agora o Laoconte e seus filhos, os três vão cair em desgraça. Vejam, isso aqui é uma cena de... É uma cena trágica, evidente, é ou não é? Quem conhece a narrativa sabe o instante disso aqui e é o instante que também é o instante culminante dessa passagem, é ou não é? É o instante da desgraça do Laoconte, né? E também a figuração, ó, a ação, tensão, certo? O que o meu amiguinho fala do chamado barroco, até os caras assim, ah, isso aqui é barroco, ele é barroco ou nada, isso aqui é Grécia, século II antes de Cristo. o barroco é que vai beber aqui, tudo bem, Bruno? Então tá certo, tá, ó? Certo? Mas o barroco vamos ver depois, tá? Isto aqui é dramático no sentido teatral, é ou não é? Action, tensão, certo? Expressão. Eu brinco com os modeladores, assim, modela esse cabelinho aí, tá? E depois anima cada um disso aqui também, a bagaça aí, vamos ver como é que o cara, aí o cara torce, torce o pescoço, um vira para um lado, um vira para o outro, isso aqui, então, tá bem longe daquela moderação, tá? Da arte clássica, da harmonia, proporção, medida, da beleza ideal, tudo isso aqui é muito tangível, até eu não tenho close, eu tô vendo, assim, a cobrinha fazendo do inhaque ali no cara, vai morder, envenenou ali, então, tudo isso, tá composto numa outra, num outro modo, né, de arte, que não visa a moderação e não visa uma beleza ideal, embora todas as proporções, toda a anatomia, vocês observam, tá tudo impecável, é ou não é? só que isso aqui o que importa é a ênfase na action e não no character, não na figura, é na ação, tá? E, portanto, também na ação do estado de ânimo, na expressão do tormento, seja do Laoconte, seja do Marcias. O Marcias já é dionisíaco, é ou não é? Não sei se vocês estão entendendo o meu jogo, jovens, esse cara é o adversário da Atena, o Marcias é o adversário do Apolo, que é da medida, esse cara é o adversário da Atena, que é da medida, tá dando? Então, tem os deuses da medida, da proporção, da harmonia e da moderação, e tem os deuses do sair do limite, certo? Ora, se mostra ambas, certo? Isso é parte da cultura grega, não é nem antes, nem depois, nem evolução, nem evolução, nem nada, tá? Isso é uma coexistência, é uma simultaneidade, tá certo? Como também a gente encontra na nossa cultura. 16 e 35, hein? Último trecho. isso daqui que é chamado Altar de Pérgamo, que também tem uma história complicada, como descobriram, como foi parar em Berlim, não vou entrar nesse mérito, tá, Jorge? Mas, enfim, aqui a gente tem um chamado Altar de Pérgamo, é uma arte figurada no mesmo tipo de conceito, vou chamar teatral, é ou não é? Que é uma gigantomaquia, é uma guerra das deuses com os titãs na origem. Então, aqui, por exemplo, a gente vê, claro que outra vez perdeu um monte de pedaços, na reconstituição, etc e tal, nós temos uma Atena, certo? Aqui está a Nique, tá? Aqui está o tal de Alquioneus, é Alcione, tá bom, jovens? Blusada, né? É o nome, é Alquioneus, que é Alcione, que está aqui, que é um titã, ele está sendo vencido pela Atena com a assistência da Nique e aqui está a Gaia, surgindo da Terra, que é uma deusa primordial, meio desesperada, porque ela está do lado que está perdendo esse tipo de guerra infinita, gostaram da Terra, não é? Essa infinite wars que está acontecendo aqui, tá? Beleza ou não? Essa gigantomaquia, né? Novamente, expressão, tensão, ação, certo? É o que interessa, tá? é intensidade, pátulos, e não medida, proporção, harmonia. Novamente, eu digo, todas as figuras estão regradas, são proporcionadas segundo o Cânone, só que o que importa aqui é outro tipo de... Visando o quê? Sim, visando um espetáculo. E visando o quê? visando um efeito. Que tipo de efeito? Um efeito forte no público. Aqui, um detalhe, onde aqui eu enfatizo, né? Essa coisa, você também que ela está puxando, a gente percebe assim, um movimento de tensão, ela puxar, só faltava passar a faca ali e o sangão jorrar, é ou não é? Certo? Algum chato já está querendo assim, é o Caravaggio, né? É, o Caravaggio, 1700 anos depois, aguenta aí, segura o tchan, tá bom, meus caros? Mas está certo, tá? Vocês já estão vendo onde é que o cara se inscreve, né? Em que família se inscreve? Aqui, outra parte, só peguei dois, tá? Meus caros, só peguei dois, duas partes desse relevo aqui do altar de Pérgamo, que é uma Hecate, certo? Que é uma deusa, inclusive, meio feiticeira, é ou não é? É uma deusa meio colocada de lado, assim, porque ela é meio esquisitona, mexe com uma erva, é ou não é? Tá? Na mitologia grega, ela está vencendo esse tal de Clíteos aqui, ó, num combate singular, é ou não é? E aqui eu tenho Artemis, tá? Gozado, né? Feminino, mas é meio masculino, né? Vencendo aqui um outro Titã. Esse cara que está caindo é BÁ! Então você vê o mural, você vê a action, você vê a tensão, o combate, certo? O embate, o enfrentamento, a expressão, numa palavra, Dionísios, em ação. Teatro. Mas não é qualquer teatrinho, vocês entenderam? É um teatro do patético, é um teatro da emoção intensa, que talvez faça pensar. Talvez funcione como purgante para alguns, como purificador para outros, né? Aqui está um detalhe, tá? E para ser um pouco mais, não ficar muito nessa coisa tão tradicional aqui, estou acabando, jovens. Eu tenho um videozinho aqui que eu editei rapidinho, vamos ver se vai funcionar a bagaça, que os pessoal lá, os alemães são bons, eles fizeram um scanner, é ou não é, do altar de Pérgamo, então eles viram aqui, isso aqui é o, tem um museu próprio, tá jovens, que eles levaram tudo isso da Turquia para lá no século XIX, é ou não é? Então eles remontaram tudo isso aqui, o que tinha. Então aqui tem três partes, essa primeira eu editei, eu cortei, porque não corresponde à nossa figura, tá? Então a gente vai ver que essas outras duas partes que eu mostrei sempre aparecem, isso aqui é o altar no começo, tá? É a parte do, se não me engano, é o friso leste do altar, que é essa cena da Atena aqui, ela não é, tá certo? Tá? Então tem esse trabalho todo aqui, detalhe. Eu estava destacando, né, a expressão do vencido, tá? desse relevo, essa coisa do saltar para frente, do volume, né, que se adquire a partir da... Essa aí é a Gaia, infelizmente ela também devia estar com uma expressão, né, que se perdeu, mas pela atitude, certo? Dela emergir, ela emerge e o desespero, vamos chamar assim, que a gente pode supor pela narrativa. E aí é um detalhe das peninhas da Nikke, ela é. Certo? Muito bem. Eu acho que tem mais uma ali da Eckert, eu não sei se eu já... Acho que não precisa ver não, né, jovem? Está bom assim ou deixa rolar a bagaça? É mais 30 segundos. Deixa rolar? Não tem som mesmo. Pode deixar, professor. Então, tá bom. Tá, então aqui é o último relevo. Certo? Ah, tem as cobrinhas, olha os Godzilla aí. Godzilla e o macaco agora, que está a discussão toda aí, né? Podia ter um macaco do lado aqui também, sem graça que eu falei. Mas, está vendo, aqui tem a serpente que está presente aqui, a Hidra, né? Que também estava presente lá no outro lado, o Laoconte. Aliás, o pessoal discute se o Laoconte foi produzido contemporaneamente a essa produção aqui de pérgamo, é ou não é? Isso é uma discussão de especialista, não vou entrar no mérito, como sempre, é ou não é? Mas tem muito parentesco, tá, jovem? Aquilo que eu mostrei antes dessa produção, vamos chamar a Dionisíaca do século terceiro, tá? Época do Alexandre o Grande, já. Tá? Ok? Muito bem. Isso aqui é o nosso... Nossa gigantomaquia. Jovem, isso aqui é uma... Na mitologia, é uma grande guerra, tá? Que tem entre os titãs, os deuses, etc. A que definiu depois a situação do Olimpo. Tá bom? Tá? Muito bem. Isso colocado, eu coloquei essa figurinha aqui só como uma provocação, é ou não é? Tá? Porque eu acho essas coisas aqui meio fracas, vocês entenderam, não, jovem? Certo? Essas coisas meio fracas quando a gente vê o Infinity Wars, assim. Então, apesar do diretor ser um diretor bastante competente em tentar provocar entusiasmo, emoção e exaltação, a gente percebe que esses truques são meio velhos, é ou não é? Tá? Quando a gente vê. Porque talvez, a provocação é minha, é ou não é? Esse Infinity Wars falta alguma coisa que lá na Grécia tem, né? Que é talvez um sentido. Cadê os fãs da Marvel aqui? Eu tô provocando os caras da religião Marvel aqui. Mas eu acho que essa religião dos seis não tem sentido. Tá? Ok? Isso dito, novamente, eu extrapolei pelo menos 20 minutos, porque eu me propus a fazer até 16h30 e eu extrapolei um pouco, né? Então, eu novamente abro a discussão e espero que vocês possam ficar extremamente à vontade hoje com o chat pra vocês meterem a boca, meterem a boca, pacete e hoje eu aprendi a poder sair e ficar aqui pra conversar com vocês. Que tal, meus caros? Hoje foi meio pé no saco, não é? Na verdade, sempre é um pé no saco, não é? O que vocês acharam do drama dionisíaco de hoje? Muito legal, como sempre, né? foi revelador. Eu tinha assistido a primeira vez. É. É, então. Eu já tinha assistido essa aula na versão presencial. E, naquele momento, eu tinha saído com a simples, o simples esquema de contraposição, Platão versus Aristóteles, né? Que manteve-se aí e tal, mas aquele complemento que você trouxe, aquilo me fundiu um pouco a cuca. né? Porque, se por um lado, vamos ver se faz sentido, é que eu ainda estou assimilando, entendeu? Mas, se por um lado você tem o Platão, que é aquele perfeito que a gente tenta traduzir e o artista não consegue, já no Aristóteles você tem a coisa mais manguital, né? Quer dizer, nasce do barro, nasce da terra, nasce do, né? E tende ao sublime pela experimentação. Então, você tem essa coisa do virtuoso, né? Do potencial, né? Do potencial que se, de alguma forma, depois se pode se concretizar, né? Então, por isso, é muita coisa, muito maker, muito design, muito, né? Eu acho isso muito importante, legal. Agora, aquilo que você colocou é muito louco, porque é do extraordinário. Quer dizer, não é nem platônico e nem aristotélico. Só um minutinho. e o cara sai fora depois, o cara joga o bagulho e sai fora. Vou tomar um copo de água com açúcar. É, não, realmente, fiquei meio, entendeu? Estou até agora passado com isso. Eu vou te, quer falar ainda ou quer que eu já responda? Vai falando, eu só vou pegar o portão aqui, eu vou desligar a câmera. Ah, tá bom. Sei lá. Quer falar, Lula? Não, isso me lembra, eu fui tanto aluno do senhor e o colato quanto do senhor Gaspar, aqui, né, o Jaiminho. Isso me lembra muito quando você entrava no quesito do Kung Fu Panda, do, como a briga entre, entre visões, entre o mestre e o aprendiz. E, quando um tinha fé no Dragão Guerreiro e o outro não. Isso me lembra o famoso Dragão Guerreiro que está aqui, ó, o Gaspar. É, o Gaspar, na verdade, eu acho que ele é o Shifu, mas, enfim, agora eu estou borrado, me livrei aqui, é ou não é? Eu vou dizer assim, se você fala do mestre e discípulo, estou enrolando enquanto volta o Gilson, o Aristóteles é o discípulo que todo mestre quer ter, deu para entender ou não? Até o Platão, porque o cara foi longe e até distante do Platão. Até talvez, aspas, contra o Platão em certas posições do Platão, mas em certas posições, não contra o Platão como doutrina adversária. Uns caras até pintam isso na tradição da história da filosofia. Fala assim, idealistas versus empiristas. E parece vir assim, deu para entender, né? Opositores. Não é verdade, tá? O Aristóteles avançou num campo que o Platão nunca iria por conta da doutrina. Eu vou dizer, o Platão se limita a uma certa composição estática, porque a visão dele é estática do universo. O mundo das ideias é isso aqui. Então, ele não se interessa pelos processos do mundo que ele chama dos fenômenos e o Aristóteles mundo da natureza, mundo sublunar, é ou não é? Mundo do que a gente convive. Isso é uma questão. Agora, o que o Gilson colocou e fugiu, eu vou explicar, porque, na verdade, azar dele, tá vendo? Ah, voltou, que pena, ia sacanear o cara aqui. A questão que pode parecer contraditória, que foi minha provocação, que ele mordeu, o Gilson sempre morde a isca, é interessante isso, que ele sempre morde a isca, é ou é? Tá? Certo? Mas que pode parecer uma oposição entre a ideia de medida como paradigma que está no Platão. E a questão do extraordinário é de sair da medida. Eu me lembro, na aula passada, que eu falei assim, uma coisa é medida, outra coisa é o impulso a sair da medida, que pode, para quem é cultor ortodoxo da medida, entenda o que eu estou falando, aqueles que falam assim, medida aí se acabou. Deu para entender, não é? Para isso daqui, isto aqui seria ruim, mal, feio. Agora, lembre-se, o Platão é o cultor das essências e Aristóteles está preocupado com os processos, é ou é? Isto aqui é um impulso e um possível, é ou é? Um possível sair da medida. Agora, o que eu fui FDP de não contar, inclusive do próprio Longino, é que quando você lê o Longino, o tempo todo ele está dizendo assim, é preciso ter medida, é para ser extraordinário, mas tem de ter medida. Então, o cara começa a virar um chato na própria medida, que é curioso que ele defende o discurso emocionante, mas tem de saber a medida de ser emocionante. Senão, o quê? Vira um pé no saco, não emociona, certo? Não comove, não exalta, banaliza. O que eu quero dizer agora, respondendo já o Gilção, que já me estragou o próximo slide e agora eu já vou adiantar então, já que o cara é um xarope do spoiler, mesmo sem querer eu estraga prazer, é ou não é? Vamos lá para a minha última tela, que eu ia ver, certo? Voltou? Voltou, professor. Veja, eu falei que o patético ou o espanto no Aristóteles, é ou não é? Ela é uma condição do conhecimento, é ou não é? Certo? Eu me espanto com um desenho, então quero saber o que é aquilo, certo? Eu me espanto com uma peça, então quero saber o que é aquilo. Eu me espanto com algum National Geographic, enfim, qualquer que seja a coisa. Então, a ideia do patético como condição do conhecimento e da conduta. Então, veja, do patos, que é um extraordinário, isso me motiva, isso me move a um conhecimento, que pode me mover, me motivar a uma ação, que é um eto. mas, entendam, eu saio de uma situação, eu estou numa situação, algo que é extraordinário me move dessa situação por uma outra. Então, eu não tenho conhecimento e não tenho atitude. Pelo patos, eu sou levado ao logos e a eu etos. Esse é o sentido da catarse. Por isso que é um exercício obrigatório para o cidadão grego. Vai chorar assim, lá, não quero, liberdade. Você vai ofender o Dioniso, e se você ofender o Dioniso, você vai ficar broxa. É mais ou menos esse é um dos mitos do Dioniso. Você vai perder a potência, ou ainda, você vai ficar taradão, vai ficar assim, tem outro mito do Dioniso. Tem vários, então, eu vou lá, vou chorar, o que ela finge? Estou brincando, mas deu para entender, não desrespeita o Dioniso. Senão, você vai ficar fora da medida o tempo todo como defeito. Agora, vejam, o extremo, ou esse extraordinário, é a possibilidade de você achar medida. Então, é um outro modo de você achar medida. Tem um ritual também, Dionisíaco, interessante, que tem um dia do ano que é um festival de encher a cara, para variar, é ou é? Então, você vai lá, enche a cara, pega a borra do vinho e lambuza toda a cara e o corpo e sai na rua xingando todo mundo, é ou é? Você sai xingando sem seus amigos assim, só que todo mundo respeita, até a veinha que você clãs e... Por quê? Porque não é você que está falando. É o Dioniso que está falando. Tá certo? Aquele é o dia do... É isso, né? Ah, mas e daí? Você não pode se reprimir? Não, meu. Porque também você vai encher a cara, você vai ter uma puta ressaca, vai ou não vai? E o que é que todos nós... Eu não, que eu nunca fiz isso, tá bom, Jovem? O que é que todos nós aprendemos com uma ressaca, coisa que eu nunca experimentei, é o moleque? A gente vai ver assim, puta merda, nunca mais... Mas o senhor estava reclamando da cerveja sem álcool no Facebook até uns dias atrás, não é, professor? Mas eu não sei o que é álcool, então por isso que eu nem sei por que eu me queixei. Eu estou dizendo que você descobre a medida pelo excesso. Então são exercícios do extraordinário... Gilson, estou conseguindo te responder agora ou não? São exercícios do extraordinário que regulam o ordinário. Então são exercícios do excesso culturalizados pelo qual você descobre a medida. Está fazendo algum sentido agora ou não? tragédia não é todo dia no Netflix. Você vai lá e liga, o Netflix vai ficar sendo tragédia todo dia, porque também uma tragédia por dia amortece, anestesia. Você perde o sentido da dor se a dor fica ordinária. Professor, isso bem bom. Deixa eu terminar, Bruno, deixa eu só terminar. O raciocínio é importante. Então você tem de ter a noção do que é o ordinário, do que é o médio e você tem o limite. E aí que está o longino, a coisa da exaltação. Não é para você viver exaltado. É um píncaro. Você tem uma experiência da exaltação, do entusiasmo. Mas a gente sabe que isso não se mantém. Mas é o entusiasmo, é isso que eu quero um pouco dizer, Gilson, que nos dá a medida que nós não somos ignóbeis e viz. É isso que eu botei lá de provocação. A gente não é ignóbio. A gente não é vil. Certo? Por isso que eu botei lá com a grandeza interior que ela tem de ser estimulada. Mas a gente não é o grande. A gente não é o aristói. A gente não é... Deu para entender, né? Nós não somos o grande, mas a gente estimula. Isso também é a tragédia. A tragédia, como diz o Aristóteles, é o espetáculo da tragédia do grande. O grande é o melhor, é o aristói. É o não é. Só que ele tem uma desgraça. Certo? E eu, que não sou aristói, certo? Eu sou comói. Eu sou comum. Eu sou comédia. É o não é. Mas eu vendo a queda do aristói, eu me comovo. Então, é um extraordinário da desgraça do cara que não merece aquele destino. Então, eu vejo isso... Deu para entender, né? Então, eu também estimulo a minha grandeza quando eu me comovo com um grande em desgraça. Então, eu também sou grande. Está dando para fazer agora o tecido que eu estou tentando fazer em apenas uma aula de algo que é um curso bastante complexo ou não? Sim. E eu não sei se estou respondendo, viu, Gilson? Tudo isso numa resposta só que você é um xarope provocador do cacete. Então, vejam aqui... Você, né? Que gerou um arrebatamento na hora que... Entendeu? Porque deu um curto circuito. Porque, assim, o que você estabelece é... Pega o Platão, o perfeito que a gente tenta entender, né? Tenta chegar, tenta aproximar e o artista é sempre um falsificador dessa... e aí você pega o Aristóteles que ele pega do chão, só que o que você traz agora é o motor. É o motor que vai gerar o movimento que leva ao funcionamento desses dois polos. Isso. E eu coloco o Longino como dizendo assim, ele é o combustível aqui do foguete. Fala assim, já está aqui, a questão é detonar isso para você subir. Por isso que não são doutrinas opostas. Deu para entender, né? Tem o exalto alto, o elevado, etc. E tem agora que é o processo que vem do Aristóteles. Então, terminando, certo? Que já são 16h58, para variar, quase cinco horas, do excesso à medida pela experiência concreta. Emperos, em grego. Eu traduzo modernamente como experiência. E quem me conhece sabe que eu, em games, arquitetura, design gráfico, ou qualquer dessas porras, eu sou um defensor da ideia de experiência. Mas o que é experiência? Não é isso que o marketing está vendendo aí, que não é experiência. Porque experiência não é banal. Experiência é aquilo que está no Longino. Eco da grandeza interior. Experiência é para mexer com as pessoas. Dá para entender, jovens? Na minha visão agora platônico-aristotérica, para ver se os caras melhoram, é ou não é? Para ver se não tem um engrandecimento, é ou não é? Mas isso é minha utopia particular de professor prestes a se aposentar, né, Adair? Professor... Boizão. Então, bem no caso aqui eu queria fazer uma pergunta e duas observações, né? A minha pergunta é no caso o... A visão do... Agora, me faz os nomes, provavelmente de desequestria, do Aristóteles, o Herodoto, que é o historiador grego, ele é um pouco dos dois. Ele é um pouco do historiador que conta história, a história... e o historiador que conta algo que é velho semelhante. Porque ele mistura essa coisa das fábulas com a realidade. E a segunda é que... Tá. Tá. Ok. A segunda observação é que... Tudo que você me falou hoje me lembro é muito um filme que você passou na aula. O book... É aquela bíblia... É uma animação que tem sobre uma... Tem um cara que tem que curar de uma bíblia que tem o medo dos invasores e tem que ficar tomando cuidado daquilo quando o jovem aprendiz está explorando a natureza e o mito local. Eu esqueci o nome do filme, mas você passou em sala de aula e lembrou muito a aula de hoje. E por último, eu lembro de uma... Eu fiz fotografia também, né? Um professor meu sempre dizia que para a gente criar algo novo, a gente tem que conhecer a regra para poder quebrar a regra. Então tem que conhecer a medida para saber onde podemos exagerar na medida. E é isso. Tá. Eu não sei se eu vou conseguir responder na ordem. Primeiro, o Heródoto é historiador. Então, claro, eu compreendo hoje à luz do que a gente vê hoje, pesquisa, arqueologia, etc. e tal, que nem tudo que o Heródoto escreveu pode ser tal qual rigorosamente história como a gente fala hoje, né, Bruno? Você entende? Mas o Heródoto é historiador. O que eu quero dizer? Ele não ficciona. Se ele está botando lá um diálogo, ele está falando do que alguém falou que de fato aconteceu. Então, nesse sentido, o Tucídides, o Heródoto, do grego, eles são historiadores. Eles não fazem tragédia. Eles não fazem impossíveis. Tudo bem? Certo? E eles não iam ficar bravos com essa coisa do Aristóteles. É, porque eles falam assim, tudo bem. O Eurípides faz lá não sei o que, é ou não é? O Homero conta a Guerra de Troia. Ninguém vai querer achar que aquilo é história, é ou não é? Aquilo é narrativa nesse sentido. Sim, hoje em dia a gente fala que o Heródoto faz narrativa, é ou não é? Mas eu coloco ele sempre do time dos historiadores, tá bom, Bruno? Eu não falsifico o Heródoto, não, porque ele fez o que pôde para aquela época, é ou não é? E ele acreditava que aquilo era a coisa tal como ela aconteceu. Tudo bem? Então é história nesse sentido. A segunda é o Segredo de Kells, tá? Certo? Viagem ao Mundo das Fábulas, que você vê aí se você procurar alguma coisa aí, né? Que é a coisa do livro de Kells e a narrativa que tem da... O que é um cara... O Tommy Moore é esperto, diretor, né? Então ele tem essa discussão, sim, tá? Natureza, crença, é um viés cristão, tem a coisa do pagão e tudo mais. Não sei por que você lembrou disso, mas lembre isso, continue bacana você lembrar disso, faz tempo isso, hein? Faz tempo que eu não dou essa aula. E qual foi a última pergunta mesmo, meu, cara? Você sempre falou sobre medida e exagero, que até o próprio autor do exagero fala que tem que ter medida. Isso me lembra muito quando eu fazia fotografia, porque eu tinha um professor meu que inove, mas se você inovar, conheça a medida para você poder quebrá-la. Só que eu vou inverter ser o professor segundo a aula de hoje, porque o seu professor está sendo platônico, nesse sentido. Se o professor sem querer ele já está falando assim, primeiro você tem de ter o padrão e aí depois quebrar o padrão. Eu falo assim, eu nunca bebi, beleza? Estou pegando esse exemplo, nunca bebi, vou beber um montão, como é que eu vou descobrir a medida? Eu não sabia qual era a medida, a não ser vou voltar aqui para encerrar minha aula, certo? vou voltar aqui para encerrar minha aula. Do excesso à medida pela experiência concreta, não pela prescrição doutrinária ideal. Vou voltar à sua pergunta e, de certo modo, o que significa prescrição doutrinária ideal? Alguém me fala qual é a medida. Deu para entender ou não? Então, eu falo assim, descubra a medida para quebrar a medida. Aí você pergunta o senhor, tá bom, qual é a medida? Eu falo assim, é essa. Faz assim, 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 assado. Agora quebra. Mas deu para entender, jovem? Não precisa ter a prescrição doutrinária ideal. Nesse sentido, é o platônico, é o prescritivo. Numa outra chave, eu vou chamar de imperativo, você entende ou não? Porque uma coisa é ser um modelo. Um modelo é facultativo. Agora, uma regra, às vezes, ela é imperativa. Você entende o que eu quero dizer ou não? Ambas são prescrições, modelo e regra. Só que às vezes a regra obriga, o modelo não. Estou te respondendo ou não? Conheça o modelo, conheça a regra. Tem aluno, olha o que eu vou dizer, tem aluno que quer regra, tem ou não tem? Ele quer regra. Eu falei, fala aí, o que tem de fazer? Fala assim, se vira, problema seu, enche a cara, sobe da minha frente. O que eu estou querendo dizer? É o Dionisíaco, é o Bé? Descubra. Certo? A própria regra. E às vezes o cara vai, posso falar ou não? Se fuder, vai ou não vai? Ou se vai, como eu me fudir na faculdade de games. Mas também se o cara prescreve uma regra, o cara também pode se fuder. Não é questão de resultado, se fuder ou não se fuder, para usar essa coisa vulgar que deve ter alguém chocado. Mas é isso. Experiência concreta, se você descobre a medida, porque você, não tendo medida, você não sabe nem o que é excesso, ou falta. Você só vai descobrir a falta ou o excesso pelo processo. Agora, no outro modelo, você estabelece ou já está pré-estabelecido. Vamos colocar na aula de hoje a segunda prescrição é a autoridade, é ou não é? O que é descobrir a medida pela experiência concreta? Isso sim, eu acho que é modernamente o que a gente chama de liberdade, é ou não é? Naquela época não era assim, tá? Naquela época isso não era ideologia predominante. E é por isso que essa doutrina do Aristóteles é minoritária por muito tempo na história da civilização europeia. Essa ideia de descoberta pela experiência. E é por isso que o Dioniso só é, digamos, revalorizado pelo Nietzsche no século XIX, no contexto do romantismo alemão. E é por isso que no século XVIII prevalece a visão prescritiva neoclássica da arte grega a bela, a medida, a proporção, a harmonia, branquinho, puro, vinkelman. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou querendo dizer. Roberto, e a coisa do, de novo, os árabes que resgatam o Aristóteles e trazem contribuições importantes para a ciência. A ciência árabe, ela é inteira. Cota, você achou que ela ia ter menos que duas horas e meia? Árabe, é na aula que vem. Beleza? Eu e o Gilson do Gil do Spoiler. É que eu estou para o Instagram, caro. Paga 30 conto. Não esqueci não, meu Gilson. Al-Hassan, é ou é? Tem árabe. Não é hoje não, que hoje é só Aristóteles, Dioniso, bebida, umas moças loucas dançando, uns caras fazendo Infinite Wars lá na época da Grécia. Tudo bem, jovens? Isso que eu quero dizer. Mas é isso que eu quero dizer também. Não sei se vocês estão enxergando, jovens gamers e otakos e nerds. Action! Vocês entenderam ou não? Action! Exaltação e do perigo da exaltação então também para encerrar. Porque entusiasmo, provocar entusiasmo, é ou não é? Essa grandeza interior pode ser motivada para várias coisas, é ou não é? É ou não é? Sim. E tem muitos autores que utilizam dessa fonte hoje em dia que fazem isso com maestria. Very, very dangerous. Então eu não estou fazendo apologia à bebida, apologia ao porre e apologia ao entusiasmo. Tudo bem? Mas eu não vou reprimir nada dessas coisas. Estou dizendo que isto aqui exige. Eu vou falar assim, tá? Me desculpe. Espíritos fortes. O próprio Nietzsche escrevia. Eu não escrevo para qualquer um. Porque ele também foi muito mal lido, o Nietzsche. Inclusive pelos nazistas. Deu para entender ou não? que mobiliza tudo isso. Muito bem. É ou não é? E outros caras também. Inclusive com artifícios toscos. Com uma retórica tosca. Que é uma construção, na verdade. É ou não é? Extremamente eficaz. E o quê? E o povo se sente exaltado nesse sentido. Quite Dangerous. Tá bom? Então não é só Marvel fans. Eu volto a dizer e volto a ser de ser um modo platônico. É fans em qualquer sentido. É perigoso ser fã em qualquer sentido. Fã F-A-N tá? Eu sou adepto do F-U-N Fã em outro sentido. Ao invés de fan be fan. Gostaram? Não teve graça nenhuma. É pra não acreditar, né? É. Acho que não é não acreditar. É você conseguir se emergir o suficiente pra acreditar no momento, mas não depois do momento. Suspension of disbelief. Acredita. Desacredita. Só. Também se é uma suspensão do juiz. Acho que um ator que eu adoro. Já falei, já falei, já falei. É o Gaspar aqui do lado. Tá rindo. Tá quietinho. Tá com o que eu sou de mutado. A gente sempre fala as mesmas coisas, só que agora eu tô revelando pro Jaiminho de onde vem toda essa coiseira que ele também. Teve outro percurso. Meus caros, valeu pra alguma coisa tudo isso que eu falei hoje? Acho que valeu, professor. Eu tô mais confuso do que eu entrei. Eu acho que essa é a intenção. Eu não sei que eu sabia. Eu tava nem dando porque ele assistiu como diria, a filosofia não tá aqui pra responder nada. Tá pra gerar novas perguntas. É, pois é. Mas aí ele vê que esse negócio extraordinário aí é extraordinário, hein, professor? Tá louco. Digiram. Tá certo? Ok? Certo? Tá? Bom, jovens, eu espero que vocês não tenham dormido. foi um exercício, é ou não é? Como eu sempre falo que não tá na moda tudo isso que eu tô tentando fazer aqui que é pensar, é ou não é? Tá? Então eu espero que tenha provocado alguma coisa do que eu chamei grandeza interior. Tá? Não somos vis ignóbeis. Beleza? Como alguns tentam nos reduzir. Tá certo? Só que eu também sei que não adianta só pensar, tá? começa pensando. Mas a gente, como ensinou Aristóteles, tem de partir pra praxis, é ou não é? Certo? E evidentemente que eu espero que todos nós possamos ser poieses, que a gente produza alguma coisa que dure nesse contexto todo. Tá bom? 17, 12, vocês me maltratam o coração e já deu prejuízo outra vez esse negócio aqui que eu só me ferro nessa coisa. Como é que chama aquele personagem? Você não sabe cuidar da sua mais-valia? É, como chama aquele Laranjinha lá, o Bernardo, como é que chama? O personagem Laranjinha lá, esqueci o nome dele. Gotardo. Me lembra aí, jovem, só me foda nessa porra. Como é que chama esse personagem? Você se lembra? Eu não me lembro, senhor. É um desenho animado nacional, que eu achava bacana. Deixa pra lá. É o Conrado. Muito bem, meus caros. Conrado, obrigado, Rafael Medeiros, seus tímidos. Mas, então, valeu, jovens. Dá um joinha aqui pra mim. Se for bom, dá um joinha. Se não, manda pro inferno. Muito bom. A minha gata vem aqui pedir comida que tá reclamando que tô debando demais na aula, como podem ver. Ela tem toda a razão, você não tem que fazer isso, não. Então tá, meus caros jovens, só vocês terão acesso a esse vídeo porque esse vídeo, ele é restrito aos assinantes, tá? Por algum tempo, duas semanas, tá? Eu cadastro vocês e depois eu mando pelo Simpla, eu mando esse PowerPoint aqui, eu mando um PDF pra vocês, se quiserem consultar, se tiver algum interesse. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Agradeço a todos. Até a tua semana. E quero tomar uma água. De nada. Jovens, interessa eu continuar essa coisa aqui ou morre aqui? Eu super tenho interesse, professor. Eu assistirei as próximas aulas com certeza. É mesmo? Eu também, eu também continuo. Por favor. Eu tenho um amigo meu da faculdade que fica me zoando que eu não peguei na época que era as aulas de Yocota, era dividido entre história e design, não era a mesma aula, que ia muito mais fundo no conteúdo. Quando eu tive suas aulas, era tipo história da arte, história do design, tudo junto. Aí ficava uma correria. Pois é, mas aquilo era ex-Anhembi, ex-Anhembi pré-laure. Bem, quando são as próximas, a minha previsão, vocês estão vendo, eu faço a cada 15 dias, certo? Então, a ideia é ser daqui a 15 dias e eu publico no Facebook, porque dá o tempo de eu montar, pensar, inventar coisa, pesquisar, deu para entender que eu sempre trago novidades nesse tempo. Enquanto vocês vão se inscrevendo, cada vez, o gráfico vai fazer assim, que nem a Covid. Daqui a pouco tem dois só, eu e mais dois lá. Vocês riem, só me fodo nessa porra, tá bom? Mas enfim, a minha previsão é ter mais dois, pelo menos mais dois, encontros dessa coisa dos árabes aí, e dá coisa para ver se eu chego nessa coisa que é chamado barroco do rapaz aí, no caravajo da vida, que vai ter a ver com essa arte. Deu para entender agora, jovens? Então, eu quero contar essa história para vocês. Pessoal do spoiler. A previsão inicial é mais dois, que pode ter mais dois, que pode ter mais dois. Mas, tá vendo que eu já tô percebendo que o bagulho vai enfraquecer? E eu compreendo, tá, jovens? Não tô querendo escravizar vocês, viciar nem nada, é ou não é? Mas tô dizendo que isso dá um puta de um tempo. O Gilson sabe disso, é ou não é? Sabe que foi a odisseia do presencial, é ou não é? Que tinha seis heróis, é ou não é? Que se mantiveram ao longo do processo, é ou não é? Eu também compreendo. Eu acho, cara, que até a experiência do presencial é suplantado pelo online. Online nunca chega naquele ponto. É. Mas, mas tava ótimo, tá ótimo, viu, Roberto? Eu tô achando, pô, tá demais, cara. E eu tava assim, como eu já tinha visto a aula, eu tava no meu modo normal. Aí, a hora que você trouxe aquilo, eu até saí do ar. Cheio ou conta? Cheio ou conta? Cheio de surpresas. Tá certo? Tá registrado, gravado e em breve disponível pra todo mundo. Jovens, eu vou deixar então. Eu só queria fazer um pedido. Eu acredito que você usou alguma biografia pra fazer essas aulas. Depois você poderia compartilhar com a gente a biografia, pra quem tiver interesse pra ir mais a fundo no assunto. Obrigado, Sois. Vou desligar, então. Muito obrigado. Preciso do banheiro, por favor. Tchau, Diocoto. Tchau. Um abraço a todos. Obrigado, viu? Agradeço muito o processo todo e vamos continuar, então, por pelo menos mais dois módulos. Tá bom? Já não sei mais. Tchau. 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 Obrigado.